Todo dia o meu caminho para a escola é sempre igual. Pontos, retas, planos. Formas e reformas. Cumprimentos e medidas. Toda decisão que faço depende de variáveis que definem inúmeras possibilidades em minha vida. E sempre eu calculo o que é melhor para o meu futuro. Afinal, os números governam o mundo. Ao longo da história, a humanidade inventou a matemática, uma linguagem que é construída por símbolos e elementos próprios. Ela oferece um conjunto único de ferramentas que nos ajudam a compreender e a mudar o mundo. Há professores que ensinam essa disciplina de modo tão surpreendente que muitos alunos se apaixonam pela matemática. O professor Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido como Malbataã, agia exatamente assim. Apaixonava as pessoas. Malbataã escrevia grandes aventuras para serem vividas pelos seus personagens. Peduínos, sheiks, magos, princesas e sultões. As mais de 100 obras de Malbataã auxiliam alunos e professores a perceber que aprender matemática pode ser divertido e desafiante. Esta é uma homenagem ao Dia Nacional da Matemática. Comemorado em 6 de maio, mesma data do aniversário de nascimento deste grande professor. Música Música